Douglas tenta imaginar como será a manifestação de Logo Mais. O que nos motivou é de ser um movimento pacífico, um movimento horizontal, onde que é um movimento que não se tem uma bandeira. E se tem várias bandeiras. E a minha bandeira é a indignação dos investimentos que estão sendo feitos pela Copa e que não foi feito durante esses anos no Brasil. Mais de 50 mil capixabas devem fazer companhia para Douglas nesta quinta-feira. Mais que o dobro registrado pela Polícia Militar no último protesto. O branco será o traje de hoje. O movimento ganhou força e várias entidades de classe vão aderir. Entre elas, os sindicatos da Polícia Militar e Polícia Civil. A manifestação desta quinta acontece nas principais cidades do país. Corrupção, altos gastos com a Copa do Mundo, falta de saúde e educação vão ser algumas das bandeiras levantadas. Os manifestantes vão se concentrar em frente a UFES a partir das cinco da tarde. A saída será às seis e meia. Eles vão caminhar pela reta da Penha e marchar até a Assembleia Legislativa do Estado. Depois, virão até aqui ao Tribunal de Justiça para protestar. Na última manifestação, houve confronto entre a Polícia Militar e manifestantes em Vila Velha. O secretário de Segurança espera que a história não se repita. Por precaução, o Batalhão de Missões Especiais vai estar de prontidão. Só será usado se houver depredação, vandalismo ou ameaças ao patrimônio público e também à propriedade privada. 40 policiais militares mais a Guarda Municipal vão trabalhar durante a manifestação. Para o secretário, o número é suficiente. Em princípio, o número de manifestantes que confirmam a presença não corresponde ao número de manifestantes que vão à rua. Essa é uma característica desses movimentos. Nós estamos, pela nossa experiência, é suficiente porque nós temos o apoio das guardas municipais de Vitória e de Vila Velha para fazer o trabalho de monitoramento e disciplinamento da questão do trânsito. Por segurança, o comércio na capital deve fechar as portas às cinco da tarde. Nós também queremos participar desse momento do país. Nós somos a favor desse movimento no país. Queremos estar participando e queremos que os nossos colaboradores participem. Então, fechando as 17 horas, damos essa oportunidade e precavemos algumas coisas. Agora, somos a favor de uma manifestação ordeira, pacífica. Acho que é hora da gente fazer as nossas demandas mostrando que nós somos um povo muito educado. Obrigado. Obrigado.